Olá! Estamos em mais um Patruscast, o podcast da Patrus Transportes. Estamos aqui com o Fernando Paiva, um homem da nossa manutenção de frota. E aí, Fernando? Boa tarde, Eduardo. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, né? Estou ansioso, é um prazer, primeira vez participando do podcast. Estou aqui para fazer esse bate-fala com o Marco aqui, para que a pessoa possa conhecer um pouco de mim. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo convite. E aí, como é que você começou na Patrus? Então, Marco, eu comecei na Patrus, a segunda passagem que eu tenho na Patrus Transportes. Eu trabalhava numa empresa de transporte já, né? Já vim da Minas Goiás Transportes. Ô, louco meu! Você trabalhou na Minas Goiás? Trabalhei lá na Minas Goiás. Você tinha 10 anos de idade? Eu comecei com 18 anos lá na Minas Goiás, né? E já nessa área mesmo do Frotas. E acabou que a empresa passou por uma dificuldade financeira, fechou. E aí eu tive a oportunidade de, né? Um contato com um comando de fornecedor que trabalhava tanto para a vossa quanto para cá. me indicou. E assim, o que eu enceiei lá, eu já entrei na Patrus, na minha primeira passagem, no ano de 2014, até o ano de 2015. E você trabalhava onde? Na manutenção? Trabalhava na manutenção de frotas também. E quem era o gestor? Júlio ou D'Angelo? Quando ele... a minha primeira, quem era o gestor era a Daniela. Ah, a Daniela. Isso. Trabalhei esse tempo com ela. Ô, louco, a Daniela! Recordar é viver! Isso. E saí, né? Fiquei um pouco no mercado, depois fui para ser a minha engenharia eletrônica, uma empresa que produzia ali alguns equipamentos de tacógrafos mais modernos. e tive a oportunidade de voltar à segunda passagem, na coordenação da Luciano, né? Para assumir aí a vaga aí de controlador de manutenção na área dos aceleramentos da Patrus. Então, tenho sete anos agora, né? Sete anos e alguns meses aí na Patrus, nessa segunda passagem. Cheguei como controlador, consegui aí, né? Com a mudança, com a vinda do Thiago Dias para manutenção, fazendo a reformulação da manutenção. Então, aí eu fui fazendo a escadinha como controlador, depois passei para analista. De analista, ele me pediu para ajudá-lo, né? Isso eu queria passar para a supervisão da manutenção e assim a gente fez. E, posterior, né? Para a coordenação, né? Toda aí, trabalhando junto do Thiago, reformulando aí, trazendo novidades, né? E tudo que a gente fez lá na manutenção, muito bacana. Então, essa é a minha trajetória. Estou hoje aí como coordenador. Sou formado em gestão de qualidade e estamos aí na manutenção nessa frente aí. Ah, muito bom. Então, você passou por vários gestores. Daniela, Thiago... Thiago, junto do Júlio, né? Junto com o Júlio. E agora, no momento, né? O Eduardo... O Eduardo também, do LIM. E hoje você é o quê? E hoje eu estou ali, né? Como coordenador, né? A base da diretoria do CIL. Ah, você tem quantos anos, ó, Fernando? Tenho 36 anos. Casado? Sou casado, pai de duas filhas maravilhosas, né? Tenho anos, seis meses, duas meninas gêmeas, né? Um abraço para elas, para minha esposa, né? Pessoas que estão sempre comigo aí, sempre me dando apoio e fortalecendo nessa caminhada. E o que você faz na manutenção, assim, de mais especial, na manutenção de frota, assim? Qual que é a sua rotina? Marco, na manutenção de frota, né? A gente tem toda uma rotina ali de olhar todos os dias aqui. A gente tem a nível Brasil, dez de carregas para executar manutenções, controles da DRE da área. Controles de quê? De DRE da área. O que é controles de DRE? Explica para nós aí. Controles de DRE, né? Basicamente é a gente trabalhar em cima do orçamento, né, Marco? Então a gente tem o DRE... Rafael! Trabalhar em cima do orçamento, Rafael! O DRE é da área, então é um desafio aí para a gente, mas a gente, dia a dia, olha esses números para que a gente possa trabalhar dentro do orçamento para cumprir aquilo que foi aprovado pela diretoria do orçamento da área. Então a gente trabalha bem em cima, faz toda essa rotina e ajudando as nossas filiais. Hoje a gente, somos seis filiais de manutenção própria, né, na Patruz. Então a gente está... Quais são? Seis filiais? Seis filiais que a gente chama das G6, né? Ah! Que a gente tem essas manutenções próprias com CLT ou com um terceiro fixo, né, dentro da nossa organização. Então nós temos Salvador, pessoal de feira, nós temos São Paulo, Vitória, Campinas e Contagem. Todas essas pessoas são sua responsabilidade? Todas são. Hoje a equipe, a gente tem na equipe 50 pessoas. Ô louco meu, 50 pessoas? É um time grande, mas é um time forte, é um time que todo mundo sabe o que tem que fazer e a gente está ali, né, com um técnico ali junto deles para que a gente possa atingir os objetivos aí da área. É, Jim, mas vocês fazem o que na área? Vocês tomam conta de quê? Nós tomamos conta das carretas dos autores, né, para garantir esses ativos aí disponíveis para a operação. É o nosso UFO, né, que está lá dando manutenções para que a gente garante os ativos e a segurança também para os nossos agregados aí que estão rodando na estrada com as nossas carretas. E são quantos equipamentos que você toma conta? Hoje nós estamos com 817 equipamentos com a aquisição das 60 carretas novas que chegaram. Entendi, entendi. E agora qual que é a operação que vocês estão fazendo agora de diferente? Agora nós estamos na operação mesmo das carretas novas que chegou, então a gente está fazendo toda a marcação de pneus, toda a manutenção que precisa para que elas saiam, né, já aptas a viajar. Então a gente está nessa operação de focar em cima dessa operação das carretas novas, para que a gente possa ao máximo e garantir aí com rapidez esses implementos aí liberados para a equipe de tráfego aí poder fazer a disponibilização nas filiais. Entendi, entendi. Então você está fazendo, está trocando os pneus? Marcação de pneus, né, troca do pneu de estética, que o pneu é solado de terceira vida e liberar nessas carretas, estrutura elétrica, né, e aí a gente libera elas para alinhamento delas também e libera para o tráfego poder estar disponibilizado. E como é que você faz a gestão das unidades, das G5, né, porque a G6 é aqui. Como é que você gerencia a G5? A G5 a gente tem, né, todos os dias pela manhã a nossa reunião de GEMBA, então todas as nossas G6, elas participam online via Teams, então ali a gente traça, né, alguns objetivos, a gente tem as metas que a gente acompanha, então a gente põe esse serviço do dia anterior que foi em cada filial e fala ali dos pontos importantes que a gente tem, aquilo que a gente tem para melhorar, G5S, aquilo que apresentou talvez alguma falha ali das nossas implementas que a gente tem que ficar mais atento. Então todos os dias a gente faz, né, hoje a gente tem dois líderes, né, é o líder que é o Rinaldo KK aqui em Contagem, temos o Robs em Campinas, que também roda essas filiais, né, para poder estar sempre ali de perto com o time, identificando o que a gente precisa, onde a gente precisa melhorar, dando treinamentos. Então a gente faz através de números, né, todo dia aí colhendo os serviços e vendo o que a filial está precisando, para a gente estar bem de perto, para não deixar nada faltar e a gente manter o alto nível aí de serviços. Demanda muito, né, a gente tem também o apoio às filiais, né, a equipe nossa de administrativa, as filiais que a gente não tem essas manutenções, então a gente está online com eles, qualquer carreta que apareça, a gente já trata isso, né, com o gerente da filial. Então a gente faz todo, né, esse trabalho para a gente garantir que as filiais também que não tem manutenção estejam assistidas. Então a gente toma conta disso, né, e toma conta dos números da área, né, são contas grandes que a gente tem, principalmente para que a gente possa estar aí conseguindo, né, cumprir aí com o nosso objetivo de DR da área e treinamento das pessoas, né, tentando capacitar o nosso time, né, de mecânicos e auxiliares o máximo possível para que a gente possa garantir os nossos equipamentos aí. Então, assim, é muito serviço, é muito serviço, é muita carreta. Então, é, nós estamos aí fazendo aí só, vou dar um exemplo, né, para a turma, a turma da borracharia aí que está vendo também, que vai nos assistir, é, só nesse mês de maio, em contagem, foram mais de mil movimentações. Então, é muito... De pneu. De pneu. Então, muito trabalho, mas é uma turma bem capacitada. Agora, fala da sustentabilidade lá na manutenção. Sustentabilidade que a gente tem, né, que acho que é famoso para todos aí, né, já conhece, é o lavador automotivo que a gente tem, que a gente capta, né, essa água, que toda a água que a gente gasta, né, hoje a gente fechou lá, né, a copasa, a água que vai embora para a copasa e a gente reutiliza toda essa água, né, na lavagem das nossas carretas. Então, é 100% reutilizando a água, fazendo o tratamento dela na estação de tratamento, né, e mandando para a nossa caixa de 20 mil litros que a gente tem lá. Alguns puderam conhecer a manutenção em bio lá e a gente faz esse ciclo, né, vicioso de estar aproveitando essa água e contribuindo aí para o meio ambiente, contribuindo para que a gente gaste menos possível esse ativo nosso tão importante aí. Entendi. E são quantas as carretas que você lava por dia aqui? A gente tem uma capacidade de lavar em meio de umas 15 carretas por dia. Então, a gente lava 10 carretas, 12 carretas. Isso depende muito, né, da nossa manobra. Então, vai depender muito do dia a dia. Se a gente tem muito serviço, o manobra, ele não consegue colocar tantas carretas, mas quando o dia está mais tranquilo, ele consegue jogar um fluxo de carreta maior. Cada carreta a gente lava em 9 minutos, então é bem rápido, né, o equipamento é bem árvore, bem frátil. Então, à medida que ele vai jogando as carretas ali, a gente lava com muita facilidade, com muita rapidez. Entendi. Agora, nós falamos muito da operação, eu queria que falasse um pouquinho de você. Vamos lá. Um sonho. Fala pra nós, hein, um sonho aí, Fernando? Um sonho, Marco. É poder ver minhas filhas crescerem e conseguir garantir um futuro bom pra elas. E um arrependimento? Tem um arrependimento? Tô jogando pesado, hein? Tá, tá jogando pesado, né? Ô, louco, meu, nós não combinamos nada. Um arrependimento, assim, que eu digo, assim, na minha vida, Marco, que é um arrependimento que eu tenho é ter começado a perder tempo um pouco nos estudos, né? Eu teria que ter estudado mais cedo, assim, evoluído mais cedo. Um recado pra juventude? Recado pra juventude, né? Estudem, 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 né? Às vezes a gente não tem tantas oportunidades quanto essa juventude que hoje tem, né? Tanto acesso que hoje se tem, né? A gente vem numa época de um momento que a gente não tinha esse acesso todo, que tem de tecnologias, então é o que vai fazer a diferença, acho, nesse mundo, né? Profissionalmente, até pessoalmente também, pra cada um, são os estudos. Acredito no mundo, no estudo, que ele pode mudar a realidade aí de muitas coisas. Hum, entende agora? Um desafio, ô louco meu! E eu tenho um desafio pra você. Um desafio? É, ou é? É a gerência da maldição. E pra isso você precisa de quê? Estudar, estudar, ver se cada vez mais melhorar. Isso, e precisa de se esforçar. Sim. Mostrar os resultados, porque o que importa é o resultado. O que importa é a DRE, o que importa é analisar os números. Consequentemente, você tem esse grande desafio, já que você é coordenador, e a gente não pode ter medo de desafios. Pra gente enfrentar os desafios, nós temos que nos qualificar. Então, sua obrigação é tentar se qualificar pra assumir esse desafio. Tem algum ponto que você queira falar? A galera da maldição, para sete e cinco horas da tarde, ué. Agradecer, né, esse time que vai ver aí esse podcast, a galera da maldição, todo mundo. Nada do que a gente faz lá é possível, né, sem esse time da maldição, que é um time forte, é um time guerreiro, né. E também agradecer a minha família, né, que tá sempre me apoiando, tá sempre comigo, minha esposa Raquel, minhas filhas Maria Luiz e Maria Fernanda. Só gratidão, né, e obrigado aí a todos, obrigado ao time aí da maldição, tamo junto. Muito bom, agora eu quero saber por que que a maldição fecha cinco horas da tarde. Então, Marco, foi inconsciência, né, com todos. A gente queria, na época que ali estava a gestão anterior, a gente perguntou, reunimos todo mundo, pessoal, vocês tenham vontade, porque muita gente reclamava pra gente assim, olha, é ruim de pegar ônibus, é mais difícil da gente pegar ônibus, muita gente que mora ali pro lado de Betinho, a correria. Então a gente falou, ó, a gente tem uma opção, é pegar serviço sete horas, né, e largar a surga, que eu acho que vai ser bom pra todo mundo, vai dar uma tranquilidade a mais pra gente pegar ônibus, e aí deu certo, a gente fez um teste, deu certo, todo mundo gostou, e aí o horário central da manutenção ficou de sete às dezessete horas, né, e deu uma qualidade de vida pro pessoal aí que mora principalmente mais longe, é, pra estar vindo mais tranquilo, porque já acordavam cedo mesmo, então a diferença de horário pra acordar não era tanta, mas dá uma diferença nesse retorno pra casa pra eles. tal como, entre o consenso de todos os colaboradores. Muito bom, então, fazer uma, não é que a manutenção não trabalha nada, não trabalha pouco, a manutenção trabalha com eficiência, gestão do tempo, produtividade, muito bom, acho que vocês quebraram o paradigma aqui dentro, nós tínhamos muita percepção da manutenção funcionar 24 horas, como a nossa operação funciona 24 horas, mudança de cultura, com gestão. Então, muito bom, Fernando. Obrigado, Fernando, por participar do nosso Patruscast, contar sua história, sua história de vida. A gente vê claramente que você tá tocando um negócio grande, 50 pessoas debaixo de você, uma responsabilidade muito grande. E boa sorte na sua missão aí, ó. Então, é, parabéns pelo seu desempenho, parabéns pelo time que você tem. Obrigado. E estamos juntos. Obrigado. Abraço. Abraço a todos. O louco meu!